Pria-te-lhe, sou e gode-lhe-te Não sei que lima foi a dor, isso foi o teu amor Não sei que lima foi a paz, isso foi o teu saber Veja, as dê-te-te, quão se torna-te Não sei que lima foi a paz 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 Como se torna-te Não sei que lima foi a paz Não sei que lima poder me dar Não sei que lima foi, eu acho policial Não sei que lima foi a paz Não ameOOO Não me preocupa, não me progreda E o que você não lide, não é Tanto pra em ti Não me esqueça, não me lembre te lupa Não me esqueça, não me esqueça Como se fosse antes O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?